Começou na manhã desta terça-feira a fase municipal do Moleque Bom de Bola em Gaspar. A disputa seguirá até sexta-feira com a participação de nove escolas na categoria masculina e três na feminina. O campeão de cada categoria representará Gaspar na fase micro-regional. Essa é a fase municipal, tá? Os campeões da fase municipal representarão Gaspar na micro-regional e depois da micro-regional vem o estadual. Daí já é uma fase que vai ser fora de Gaspar. A micro-regional vai ser realizada aqui em agosto na cidade de Gaspar. Após a abertura oficial do campeonato, a bola já começou a rolar nos gramados do Clube Atlético Tupi. A primeira disputa aconteceu entre a escola Ivo de Aquino e o colégio universitário. O jogo foi acirrado. No primeiro tempo, a escola Ivo de Aquino dominou a partida marcando dois gols. O segundo tempo já começou com mais um gol do Ivo de Aquino, mas em seguida o colégio universitário reagiu e marcou seu primeiro ponto, num contra-ataque dominando a bola desde o meio campo. 3 a 1 para o Ivo de Aquino. A disputa continuou e a escola Ivo de Aquino conseguiu marcar mais dois gols. 5 a 1. No fim do segundo tempo, o colégio universitário tentou virar a partida e marcou dois gols. Mesmo assim, a vitória ficou para a escola Ivo de Aquino, com o placar final de 5 a 3. Para o treinador do time campeão, a escola jogou bem, mas ainda pode melhorar. Uma estreia até que foi tranquilo, podem melhorar e muito ainda, espero que eles melhorem e evoluem muito com a competição, para a gente tentar esse tricampeonato, para representar a Gaspar também no micro-regional. Gabriel é um artilheiro da escola Ivo de Aquino e marcou dois gols durante a partida. Ele disse que já era esperado que o jogo seria disputado. Foi esperado porque sei que o universitário é um time bom, então a gente até que deu uma decaída aí. Mas a gente conseguiu levar a vitória, é o que interessa. Na tarde dessa terça-feira, a escola Ivo de Aquino teve mais uma disputa com a escola Frei Godofredo. Ano passado, a equipe venceu a fase municipal do moleque bom de bola e tornou-se bicampeã. O treinador diz que irá avaliar os outros times e torcer para que a sua equipe consiga a vitória pela terceira vez no campeonato. Não conheço as outras escolas, vou tentar vir aqui ver jogos para ver como é que está cada escola, mas infelizmente a gente não conhece muito e vamos esperar. Eu espero que o meu time seja o melhor e saia campeão novamente.